Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de conversa ao estirador, dessa vez com o tema ordenamento do território e as suas repercussões na mobilidade e sustentabilidade. Eu vou começar por apresentar os nossos palestrantes com umas notas biográficas. A doutora, arquiteta Alexandra Pai, arquiteta e doutorada em arquitetura e urbanismo, professora auxiliar no ISCTE, coordenadora científica do Laboratório de Fabricação Digital Vitruvius FabLab, coordenadora do doutoramento e arquitetura dos territórios metropolitanos contemporâneos desde 2017, coordenadora regional do projeto Mary Curry ITM Ridwell, Delivering Affordable and Sustainable Housing in Europe, publica artigos de opinião online no Jornal Económico, participa e coordena workshops e formação contínua com o apoio de empresas de indústria portuguesa e câmaras municipais nas temáticas da co-produção e processos participativos através de ferramentas digitais. O doutor engenheiro Francisco Portato é analista do Fórum Internacional do Transporte, parte da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, da OCDE, licenciada em Engenharia Civil pelo Técnico, trabalhou na direção de várias obras públicas, regressou à academia onde obteve o grau de mestre em sistemas complexos de infraestruturas de transporte e de doutor em sistemas de transportes. Hámos ao abrigo do programa MIT Portugal. As suas teses debruçam-se sobre a questão ferroviária, em particular na Fertente de Mercaderias, autor do livro A Ferrovia em Portugal, Passado, Presente e Futuro e de vários artigos e relatórios sobre o caminho de ferro, novos sistemas de mobilidade e descarbonização dos transportes. O arquiteto Paulo Franco é licenciado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, exerce arquitetura desde 2000, sendo autor e co-autor de diversas obras, técnico superior na divisão de obras e urbanismo da Câmara Municipal da Ribeira Grande, entre 2004 e 2018, antecipo de vogal, presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Pormenor e Salvaguarda do Centro Histórico, e autor do projeto de requalificação do Larguinte Ribeiro. Em 2007, foi nomeado representante da Ordem dos Arquitetos na Comissão Arbitral Municipal de Ponta Delgado e Vila Franca do Cão, no âmbito do novo regime de arrendamento urbano, ainda perito de sistema de certificação energética, desde 2008. Eu sou o Marco, tenho o seu arquiteto em nome individual e trabalho em São Miguel, e serei o moderador desta conversa. Para iniciarmos esta conversa, gostava que fizéssemos uma pequena introdução ao tema, sem olharmos ainda para o nosso caso de estudo, que é o Os Açores, lançando primeiramente a questão à Dra. Alexandra Pai, referindo-se, pedindo que nos fale um pouco dessa ideia de que viver concentradamente, nomeadamente em cidades, que põe investimentos em infraestruturas, promovendo a proximidade a diferentes pontos de interesse das pessoas, o habitar, trabalhar, o lazer, não necessitar tanto do automóvel privado, e teoricamente permite libertar espaço público. E ainda o Grande Casa, que é a cidade dos 15 minutos do Carlos Morano, questionava quais é que são os benefícios, a nível ambiental, social, urbano, económico e cultural, de viver concentradamente. E será que é a única solução para respondermos às alterações climáticas? Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite aos parceiros do painel. Obrigada ao Marco e à Ordem dos Arquitetos dos Açores por este convite. É um prazer estar aqui, poder conversar livremente sobre os tópicos, ou este tópico tão importante dos nossos dias. As cidades, efetivamente, são fundamentais, são o centro das nossas conversas, o centro da investigação, o centro do pensamento de como será este futuro, como é que vamos continuar a viver nas cidades e como é que vamos qualificar este espaço. E esta temática, efetivamente, é importante para todos, incluindo para quem está neste momento a assistir nos Açores. Eu gostava de, primeiro, antes de ir para este conceito de 15 minutos, que neste momento é tão importante na ideia de que temos que pensar a nossa proximidade e que já fez parte de muitas formas de pensar a arquitetura, eu gostaria de falar sobre a ideia de sustentabilidade, que eu acho que tenho que fazer primeiro uma breve introdução, falar sobre qual é a minha perspectiva sobre a ideia de sustentabilidade, sabendo que ela tem estes vários pilares, que são a economia, o ambiente, a energia e o social. E eu acho que eu vou reforçar muito esta ideia de que, quando falamos de sustentabilidade, temos que falar do social, temos que falar das pessoas, das pessoas que vivem nas cidades, das pessoas que trabalham nas cidades, que vivem no espaço público e que é, essencialmente, com elas que nós conseguimos inovar e envolvendo-as no processo, é que nós conseguimos pensar e redesenhar a cidade. É claramente esta capacidade de envolver as pessoas no processo de co-decisão, com a criação, com a governação, que nós temos a capacidade de desenhar melhor cidade. O direito à cidade de Alfebre faz agora parte de todo este processo, como é que temos efetivamente direito a viver na cidade e da qualidade da cidade. Temos vários outros arquitetos que têm falado sobre isto. E nestes processos, e há bons exemplos de como é que nós podemos criar estruturas que nos permitem, efetivamente, trabalhar a cidade e redesenhá-la para que ela seja sustentável e abrace soluções inovadoras. Neste abraçar de soluções inovadoras e de pensar o futuro das cidades, o conceito de 15 minutos, criado pelo urbanista da América Latina, Carlos Moreno, tem sido um modo para nós pensarmos a cidade, a cidade que deve ser a pedalar e que deve ser a cidade do processo de andar. No passado, este conceito, como eu já disse anteriormente, já fez parte da arquitetura. Em Lisboa existe o bairro de Alvalade, que todo ele foi desenhado para poder ser este espaço de andar e de circular, de poder pedalar e poder circular à vontade. Portanto, este conceito também vai beber em outros casos, como o sociólogo Clarence Perri, que dá uma maneira, pensando na ideia de unidade de vizinhança, como resposta à cidade que deve ser amigável dos seus habitantes. E para isso, então, é preciso pensar o bairro. E pensar o bairro a partir do caminhado da criança, onde as escolas, os parques, os lazeres, as pequenas lojas, são aqueles que vão ser os fatores essenciais da qualidade de vida dos residentes e que é recuperado pelo Carlos Moreno, quando a mayor ou a presidente da Câmara de Paris o convida a pensar Paris e pensar a proximidade, como devemos tornar a cidade mais amigável dos cidadãos. E eu acho que é, essencialmente, isto como introdução que eu gostaria de referir agora e abrir, se calhar, ao resto dos colegas de painel outros comentários. Dr. Francisco, se quiser avançar com uma perspectiva um pouco mais relacionada com a mobilidade, talvez. Ok. Sim, posso dar aqui umas dicas, uns toques, acerca, primeiro, acerca da questão que tu ouviste, Marco, no início da tua intervenção, da questão da densidade e das cidades e o facto de se viverem em cidades e cidades com uma certa densidade, quase automaticamente, quase, ou há aqui uma relação quase simbiótica com eficiência energética e com promoção dos próprios transportes públicos. E isto é muito claro. Eu fiz vários estudos sobre... Eu estive envolvidos em estudos sobre cidades em Paris, em Helsinki, Dublin, Lisboa, etc. E um dado interessantíssimo a nível de mobilidade é que, quando nós olhamos para a mobilidade no centro das cidades, o carro, a viatura individual, não é, em termos do número de viagens, não é o meio de transporte mais utilizado. Em qualquer uma destas cidades, o carro não é o meio de transporte mais utilizado. Claro que é importante, mas não é o mais utilizado. Agora, se nós saímos do centro da cidade, vamos para a grande área metropolitana e incluímos todas as zonas dos suburbos associadas aos centros, aos coros urbanos, aí há um completo volta de face. E aí o automóvel individual passa a ser, claramente, em todos estes sítios, passa a ser o meio de transporte privilegiado e o mais utilizado. E, portanto, nós vemos aqui como diferentes formas de território e, sobretudo, como diferenças na densidade acabam por ter uma influência decisiva nas formas de mobilidade e que são mais adequadas até à mobilidade das pessoas. E, mesmo comparando diferentes áreas urbanas do mundo, comparando, por exemplo, o que é a hemofologia das cidades nos Estados Unidos e o nível de utilização de transportes públicos que lá existe e a sua densidade, comparando com cidades europeias ou com cidades do sudeste asiático, nós vemos, novamente, claramente, que existe uma relação entre densidade, transportes públicos, eficiência energética positiva e, quando há a falta dessa densidade, quanto mais disperso é, muito mais difícil são soluções de transporte público e, muito menos eficiente, é ao nível, quer, dos transportes e, como o Teuro diz também, não só dos transportes, quase todo o tipo de redes de gás, de águas, etc., recolha de lixo e tudo mais, acaba por sofrer um bocado. E acho que é saudável, muito saudável, este regresso, eu digo regresso, este conceito das cidades dos 15 minutos em parte, em sentido de lado, porque, lá vê, antes da industrialização e até antes da era do automóvel, as cidades, organicamente, mais planeadas ou menos planeadas, acabavam por ser um bocado as cidades dos 15 minutos, quer dizer, não conto do framework, mas era um bocado, por defeito, tinham que ser cidades de proximidade. Mas, depois, durante o século XX, houve uma onda também, mesmo a nível do urbanismo e tudo mais, que se afastou um bocado desse paradigma, também por razões válidas, mas afastou-se desse paradigma. E andámos com um paradigma com diferentes zonas dedicadas a diferentes fins, com grandes vias de comunicação, com casas, pronto, esta ida para os subúrbios, seja em casas individuais ou apartamentos mais densos, mas uma ida para os subúrbios, porque temos mais, o ar mais saudável e não estamos dentro de um espaço tão confinado e tudo mais, mas verificou-se que isso também gerou problemas enormes, sobretudo ao nível, também ao nível dos transportes. E agora, é interessante ver este regresso, este conceito dos usos mistos e das cidades dos 15 minutos e tudo mais, que, de facto, é central a nível da sustentabilidade de vários níveis, mas, por exemplo, a nível da sustentabilidade ambiental, da eficiência energética, que não é só uma questão ambiental, também é uma questão de sustentabilidade económica da sociedade onde vivemos. E nós estamos a ver o que é que é este aumento dos combustíveis e o que é que significa estar refém dos combustíveis fósseis, não é? E viver numa sociedade em que não se aposta na eficiência energética e na transição energética. E, dentro dessa transição, esta questão das cidades dos 15 minutos, da densificação e tudo mais, é fundamental. Não é a única questão, obviamente, porque há muito para lá disso, mas é uma questão fundamental, sendo devida. Depois outra, mas isso vai ser no resto da conversa, outra questão, será que como é que isso se traduz na realidade da Soriana, Miquelense e Ponta Delgada, não é? Mas pronto. Fica para a próxima. Eu podia aqui acrescentar um ponto que é importante quando se fala em sustentabilidade e de uma cidade sustentável e de mobilidade, muitas vezes, isso é pensado de forma avulsa. Ok, eu vou fazer uma ciclovia e agora já tenho uma cidade sustentável. Ok, eu tenho aqui um minibus e agora a minha cidade já é sustentável. E, ok, eu tenho aqui carros elétricos, a minha cidade já é sustentável. Isto tem que ser visto de uma forma integrada e no meio disto tudo está o urbanismo. E o urbanismo fica muitas vezes esquecido nesta equação. e, portanto, há, não só em termos de cargos políticos, quem está na administração pública na tomada de decisões, não está bem informado sobre as questões de urbanismo e da sustentabilidade e acabamos por ter um bocadinho de decisões que não resolvem ok, estamos a dar alguns passos, mas não estamos a ter uma visão integrada e não estamos a fazer um estudo global de que é que vamos, como é que vamos trabalhar a cidade desde o urbanismo às questões das infraestruturas, não só as estradas, também estamos a falar das infraestruturas de terra-comunicações e infraestruturas de eletricidade e, portanto, tudo isto é pensado a nível do urbanismo. É claro, os carros elétricos, as bicicletas, se houver condições para isso, faz tudo parte dessa rede, mas também se não houver os pontos de ligação entre o carro, porque vai sempre haver a situação que a pessoa tem que entrar na cidade, tem que vir para a cidade de carro porque não está servida por rede de transportes públicos, mas depois tem que haver maneira de haver uma transição para os outros tipos de transporte ou mesmo para o Pedonaldo, portanto, se a cidade estiver pensada para se andar a pé e vai ser muito mais fácil depois terem-se percursos e terem zonas de estacionamento periférico e depois é mais confortável de ir de andar a pé. Portanto, no meio disto tudo tem que estar o urbanismo e isto não pode ser pensado a ver se uma ciclovia aqui, essa rua é para carros elétricos e já tem uma cidade sustentável. E aqui eu acho que o que é muito importante é que são necessários espaços para discutir isso e eu acho que este devemos ou seja todos devemos ter um papel importante na criação deste espaço de discussão e debate do que é que são estes futuros desta visão integrada que é efetivamente necessária e que sensibilizar porque isto também vai passar esta ideia de sustentabilidade passa muito por estar informado que nós estamos nós como especialistas ou como investigadores estamos informados sobre o que é que significa esta ideia de sustentabilidade mas se calhar se perguntarmos alguém na rua o que é esta ideia de sustentabilidade eles não fazem nem se preocupam com o que é sustentabilidade portanto é necessário efetivamente cada vez mais haver fóruns que permitam às pessoas perceber o que é esta linguagem da sustentabilidade e o que é que isto significa que impacto é que ela vai ter na sua vida porque se a pessoa e se falarmos de uma forma geral de sustentabilidade a pessoa não vai perceber o que é que impacto é que essa sustentabilidade tem portanto faltam sítios de sensibilidade e de lógicas de intervenção que permitam efetivamente perceber o papel da sustentabilidade bom eu gostava que convidava-me convidava-vos a debruçar-se um pouco sobre aquilo que são os Açores portanto são um conjunto de ilhas no meio do Atlântico muito distantes umas das outras predominantemente agrícolas e florestais com populações fixadas de uma forma muito dispersa não só a nível do arquipélago como também dentro de cada ilha mas sempre muito próximas da produção agrícola e florestal só para termos uma ideia do que estamos a falar São Miguel que é a ilha maior tem 60 km de comprido e 10 km de largo com uma população de cerca de 130 mil habitantes que se encontra dispersa ao longo de toda a costa e pontualmente no seu interior no outro extremo a ilha mais pequena o Curve tem 6 km de largo e 4 de comprimento com cerca de 400 habitantes numa só aldeia portanto estamos aqui a mudar um pouco a nossa direção a 180 graus estávamos a falar de cidades em concentrar e agora de repente temos aqui um caso de estudo que é completamente o oposto e que tudo tem menos concentração e portanto a pergunta que eu faria era se esse modelo de organização populacional que temos se tem futuro e qual é a leitura que fazem desse nosso contexto territorial no que toca à urgência de uma mudança de paradigma e de um desenvolvimento mais sustentável talvez começava pelo arquiteto Paulo Frank sim quer dizer o povoamento dos Açores disperso tinha muito a ver com as casas estarem junto às propriedades agrícolas que as pessoas tinham e portanto as pessoas viviam da produção agrícola a partir da altura que houve a transição para o trabalho na cidade é que se começou a ter o problema da mobilidade desde casa até ao local de trabalho e portanto neste momento temos esta questão e depois também temos a questão somos várias ilhas que são realidades diferentes e também há a mobilidade entre ilhas portanto há há ilhas que estão próximas inclusive tem pessoas que trabalham de uma ilha para outra e temos pessoas que estão deslocadas do seu local de trabalho para outra ilha portanto é frequente mas de qualquer forma neste momento a alteração para o viver em cidade acabou por não se fazer uma transição suave continuamos a ter as pessoas a viver nas em zonas com dispersão geográfica mas a maior parte dessas pessoas está a trabalhar nos centros urbanos e isto gera um fluxo de pessoas de manhã e à noite no regresso ao trabalho ou seja quase que a nossa lógica o nosso modelo ficou espagnado no campo foi pensado numa determinada lógica económica que já não é a lógica atual exatamente portanto as pessoas têm as casas que são suas ou de família vão construindo no mesmo sítio habituaram-se a viver naquele local mas já não já não há produção agrícola portanto as pessoas viviam todas da produção agrícola muito poucas pessoas é que viviam da cidade e essas moravam na cidade viviam dos serviços e havia sempre algum fluxo para as cidades mas era para o negócio era pontual não era um fluxo diário de pessoas e portanto hoje em dia acabamos por manter as casas no problema disperso e só que 90% dessas pessoas vêm trabalhar para os centros urbanos para além disso essa situação é um bocadinho agravada pela falta de ordenamento do território e mesmo em pleno século XX continuaram-se a criar bolsas de urbanização aproveitando desse pulvamento disperso que havia criaram-se bolsas de urbanização quase tipo novas pequenas freguesias sem qualquer capacidade de autonomia e portanto em que aquelas pessoas só dormem ali nem sequer para brincar porque muitas vezes foram feitas numa altura em que não havia rácios de espaços verdes e de equipamentos e portanto essas pessoas têm que obrigatoriamente sair de lir de carro vir para o centro urbano e voltar de carro porque não existe uma rede em muitos destes locais nem sequer existe facilidade de acesso a transporte público nem existe sequer uma rede de percursos pedonais que permita à pessoa fazer algum percurso entre esses espaços portanto isso agravou bastante esta situação do nosso movimento disperso porque acabamos por ter prédios blocos de apartamentos que fariam sentido dentro da cidade e estamos a fazê-lo a 30 ou 40 quilómetros do centro urbano onde essas pessoas não têm autonomia esse local não foi pensado urbanisticamente para receber aquelas pessoas e portanto elas dependem do centro urbano mais próximo promovendo assim uma maior dependência do automóvel privado que depois vai condestinar toda a cidade e que depois ao final do dia volta para os núcleos urbanos que se encontram a quilómetros de distância eu faria aqui uma pequena ponta agora para o doutor Francisco que é esses pequenos aglomerados urbanos que se encontram muito distantes dos centros urbanos com maior densidade económica foram feitas foi feito um grande investimento nas escritos um grande investimento que tinha como objetivo facilitar o acesso até essas freguesias de forma a promover a fixação de novas pessoas e dinamizar a economia local o outro dia eu vi uma conversa interessante que dizia que gostou de ter nessas vias mas esqueceram-se de um pormenor é que essas vias têm dois sentidos e portanto nós ganhamos com isso e perdemos ok antes de mais eu esqueci-me também de agradecer o convite que a secção dos arquitetos fez obrigado pelo convite e também fazer uma palavra de saudação para os colegas que estão aqui também a participar no debate isso é uma discussão muito interessante no campo dos transportes que é a discussão das mais valias que infraestrutura e que grandes infraestruturas de transportes trazem ou não para diferentes regiões e não existe aquilo que os ingleses chamam uma rule of thumb quer dizer não existe bem uma é difícil é mais difícil do que parece quantificar precisamente essa questão e ter uma resposta cabal para tudo e qualquer situação agora aquilo que tu estás a referir que é faz uma grande ligação uma grande infraestrutura para dinamizar uma zona remota uma zona mais mais fora de um grande centro e depois aquilo que se descobre é que olha afinal em vez de estar a dinamizar esta região até estamos a tirar certos serviços e tudo mais desta região porque as pessoas têm sua habilidade facilitada e excusam de se calhar consumir no nordeste ou de fazer certo tipo de atividades lá e vão para a Ponta Delgado e ponto final porque agora são 45 minutos quer dizer o tempo de viagem quer dizer isto é mais curto do que eu ir ao outro lado de Paris ir de Ponta Delgado ao nordeste leva menos tempo e isso é um fenómeno que também já foi identificado e foi diagnosticado quer dizer em termos de um outro exemplo de ligações de alta velocidade em Espanha em certos casos aquilo que se verificou foi que houve uma redução em certas localidades houve uma redução das atividades porque acabou por se concentrar a atividade nos principais povos e as comunidades mais algumas das comunidades mais rurais ou mais distantes que se queria potenciar acabam quase por ter dormitórios e perdem até atividade lá vem isto acontece em certos casos é verdade mas não quer dizer que seja tudo assim e por exemplo no global a nível de São Miguel isto é uma opinião muito impressionista muito impressionista ou seja eu não tenho aqui grandes dados para afirmar isto mas vou dizer que a nível de mobilidade dentro de São Miguel com as escritos quer dizer é uma é uma grande diferença em relação à Iné de São Miguel de há 20 anos que eu deixo nos anos 90 quer dizer é muito mais fácil uma pessoa deslocar-se de um lado para o outro é muito mais fácil fazer atividades do que ah quero ir à Ribeira Grande ou cá quero ir agora à praia na Vila Franca ou quero ir não sei é fácil quer dizer é muito mais fácil uma pessoa se deslocar é muito mais fácil também mas isto também promove até uma dispersão na ocupação do território porque uma pessoa se calhar pode ter um casal que vive em Ponta de Algado não trabalha na Ribeira Grande não trabalha na Vila Franca ou vice-versa e foi uma revolução a nível da mobilidade acho eu a impressão que eu tenho a nível da mobilidade do Iné de São Miguel foi teve um contributo muito positivo agora lá está ao reverso da medalha até que ponto é que de facto por si só essa infraestrutura contribui para o desenvolvimento local isso é uma questão complicada e liga-se com aquilo muito importante que o Paulo estava a dizer que é isto não pode ser a ver tem que haver uma visão integrada destas sobretudo quando se está a falar de grandes investimentos ou quando se está a pensar ok vamos fazer estas escudos para e o objetivo é o objetivo X imagina o objetivo de promover o desenvolvimento nas zonas de freguesias mais rurais mais distantes do centro digamos de Ponta de Algada se o objetivo é esse a autostrada só por si não vai pode não ser a solução e só será e só poderá vir a ser se for feita com um conjunto de outras medidas de desenvolvimento do território e cada vez mais pronto penso mais na questão da ferrovia em relação a isso mas esses investimentos se não houver também muitas das coisas que a Alexandra estava a dizer da discussão do planeamento do que é que vai ser feito e tudo mais depois acabam por poder ter efeitos perversos embora eu devo dizer que na minha opinião o efeito global para o desenvolvimento de São Miguel mesmo a explosão do turismo eu às vezes penso eu acho que a ilha de São Miguel é uma das razões que é muito há várias não está pela beleza natural mas o facto de ser relativamente fácil uma pessoa estar numa praia depois ir para uma lagoa depois ir para não sei onde isso não é despreciante não é despreciante bom de facto existem existe essa dúvida de de quão de quão de retorno é que teve todo esse investimento e ele por si só não resolveu o problema e eu agora lançava uma questão à doutora Alexandra que é que novas dinâmicas é que nós podíamos criar auxiliante esse investimento já feito nestas infraestruturas para para os núcleos urbanos mais dispersos portanto por lá temos o turismo que já está aqui a criar muita muita riqueza local mas há outros temas que podíamos debater a questão da digitalização das sociedades e da economia não é a produção de energia verde através não só dos ventos mas da furta do mar tantos são os temas que podiam enriquecer e criar novas dinâmicas locais portanto para tornar estas freguesias mais autossuficientes e rentáveis Eu compreendo a questão mas eu acho que há se calhar qualquer coisa que devemos falar ou devemos de introduzir nesta discussão tem a ver com a ideia de transição ou seja quando estamos a falar da transição a palavra transição agora faz muito parte do nosso vocabulário transição digital transição verde transição portanto estamos sempre transformação tudo isto são vocabulos que fazem parte mas como é que nós chegamos às pessoas para que elas entendam o que é que isto dentro deste processo integrado há sempre o papel da comunidade local em off nós estamos a falar da importância da cultura local e de como é que há um contexto e como é que nós devemos desenvolver em todo este processo e eu acho que em tudo tudo aquilo que é feito para que efetivamente esta transição digital seja ou esta transição ecológica seja efetiva é preciso que haja alguns instrumentos os municípios os arquitetos as associações locais todos tenham alguns instrumentos para poder discutir profundamente o que é que é esta visão de futuro eu acho que só é possível pensar aquilo que está tudo aqui a ser discutido neste fórum se tivermos uma visão alargada sobre isso há vários investigadores neste momento a falar sobre a ideia de que é preciso criar uma visão de longo prazo como é que nós vamos fazer essa visão e como é que em relação a estes pequenos tanto a grandes ulumerados ou pequenos ulumerados qual é esta visão como é que nós podemos efetivamente envolver todos para no traçar desta visão e temos tido alguns bons exemplos que nos têm desafiado quando olhamos para o continente temos temos tido espaços laboratórios como os laboratórios vivos ou os laboratórios de cidadãos que vão para os territórios e articulam a multidisciplinaridade as diferentes visões para conseguir implementar esta visão de futuro e uma visão de futuro que não é uma resposta imediata ao que estamos a dizer é preciso ser sustentável portanto vamos fazer agora uma coisa só para ser sustentável porque está um bocadinho na moda é pensar que como é que vamos efetivamente pensar este território e todas as suas problemáticas a longo prazo portanto como é que desenhamos uma uma estrutura de longo prazo que permita a todos perceber que impacto é que poderá ter no território e nesta perspectiva eu acho que há é preciso também que que o próprio governo local ou que governos governos nacionais permitam ter estruturas de discussão e de conversa eu tenho estado ligada muito a vários projetos button up ou seja de envolvimento da população na tomada de decisão e estas lógicas de podermos ter soluções como estão a ser implementadas em Lisboa como bairros de intervenção prioritária ou seja pegar não que vocês estejam a falar de bairros de intervenção prioritária mas as lógicas de associações se juntarem de pensarem como é que podem resolver esses problemas como é que o espaço público pode ser trabalhado e como é que pode ser trabalhado de forma sustentável acho que pode ser um caminho interessante nesta dimensão do sustentável e destes pequenos aglomerados que podem eles próprios construir a solução para resolver os desafios que têm pela frente ou seja no fim de ir buscar aquilo que como dizia o arquiteto não importa o código genético do local não é? Trabalhar com o código genético do local isso mesmo e que envolve todos exato exato esse código genético é muito importante Marco dois ok arquiteto Paulo o que é que pensa sobre isso? Sim é importante pensar que a cidade não é estática e portanto a solução que é desenhada para hoje não é uma solução definitiva e quando se faz o planeamento tem que se planear o crescimento da cidade isso é possível quantificar é possível fazer previsões e pensar uma estratégia urbana estratégia de mobilidade estratégia de crescimento da cidade que consiga evitar que se tenha que rever tudo o estudo que foi feito anteriormente porque a cidade agora precisa crescer portanto esse planeamento tem que incorporar este este eixo temporal da cidade porque ela vai continuar a crescer há aqui também uma questão que se calhar pode-se falar agora que tem a ver com os centros históricos e os edifícios a tendência que há para se musealizar os centros das cidades e que às vezes pode ter um efeito perverso de as pessoas evitarem os centros porque os edifícios no centro não são confortáveis e portanto é para viver para a periferia e portanto se por um lado nós temos que preservar o património nós temos que garantir que a preservação do património não inviabilize que a cidade possa ser confortável para andar a pé portanto e possa ser confortável os próprios edifícios possam ser confortáveis para as pessoas lá viverem isto é não há uma solução fácil é uma equação que é preciso resolver mas tem que se tentar resolver não é não se pode ignorar não sei se sobre essa questão do património do conflito entre o património e o conforto se alguém tem alguma coisa a acrescentar mais ou menos adjacente que é o seguinte um bocado isto é um bocado paralelo ao que estás a dizer Paulo que é a tendência para ter os centros da cidade isto também cruza-se com esta questão do turismo que é uma certa tendência para os centros históricos das cidades tornarem-se lá está em pequenos postais museus com preços às vezes nem é uma questão de conforto às vezes é tão simplesmente com preços absolutamente proibitivos nós estamos aqui a falar há densificação e cidades e e toda essa discussão do desenvolvimento urbanístico das ilhas de apartamentos fora dos centros urbanos isto é uma discussão interessantíssima de se fazer mas ficando nessa questão dos santos serem estes museus estes postais que podem até ter conforto mas têm preços proibitivos e que forçam a população quer queira ou não a procurar outras opções porque e às vezes há até isto agora sendo provocadora certas operações de embelezamento da cidade e tudo mais que acabam até por aumentar os preços acabam por criar as condições para a chamada gentrificação da cidade que acaba por derrotar um bocado o objetivo que é ter estes centros urbanos densos e com vida real ou seja não apenas o turismo que sai do barco ou do avião e que tira fotografias mas ter as pessoas e a atividade e a cidade viva e uma cidade para ser viva também há outro fator que é uma certa tendência para retirar certos tipos de serviços certo tipo de equipamentos do centro histórico da cidade e que eu percebo e que lá está mais uma vez há razões para que isso aconteça mas que também acho que tem que talvez nesse aspecto os 15 minutos também tem que abordar isso ou seja há certos tipos de atividades até industriais que é importante manter nos centros das cidades para que seja uma cidade viva vibrante e tudo mais e não ser só apenas este museu mas só o ponto esta questão do preço e em Ponta Delgada eu não sei quem é que é o jovem hoje em dia que tem capacidade para comprar uma casa em Ponta Delgada por exemplo eu vi os preços não sei quem é que são esses jovens mas não sei se há muitos que têm essa possibilidade se querem comprar uma casa dentro da segunda circular de Ponta Delgada e quem diz Ponta Delgada pode dizer no país noutras áreas do país mas isto também foi uma opressão que se sente e que eu acho também se sente na região e na ilha de São Miguel e que é importante também de ser atacado tem que haver políticas públicas que também que vão em contra deste problema porque de facto não é só a especulação imobiliária que temos em Ponta Delgada mas depois são a falta de um sistema de transportes local que justifique procurar aquele tipo de imóvel quer dizer está tudo contra está tudo parece que está tudo a empurrar as pessoas para fora a expandir a aumentar cada vez mais a malha aumentando o problema nesse sentido e não sei se é da vossa opinião que esse planeamento devia de prever uma criação de uns muros de volta dos limites desses aglomerados urbanos de forma que se pudesse consolidar o interior sem aumentar a área urbana desses aglomerados urbanos é importante conseguir que os edifícios desocupados nos centros urbanos encontrem novos usos eu acho que no caso de Ponta Delgada em concreto neste momento ainda há edifícios que estão devolvidos e estão devolvidos há vários anos mesmo no centro mas com esta dinamização da atividade turística vamos assistindo uma gradual reconversão desses edifícios à semelhança de um pouco do que se passou em Lisboa Lisboa há 20 anos se calhar dentro do centro não sei se era 50% dos edifícios mas eram muitos edifícios se não estavam devolvidos estavam em muito mau estado e houve essa troca portanto e há 20 anos não havia o problema que agora nós chamamos um problema do turismo no centro eu penso que Ponta Delgada caminha um bocado para o modelo de Lisboa em que está a haver uma ocupação do centro da cidade pelo turista e por por causa diretamente da especulação imobiliária mas há-me-ste haver o turismo se não houvesse o problema do turismo havia o problema da degradação dos imóveis porque era muito mais fácil construir fora da cidade do que ir reabilitar um imóvel no centro e nesse sentido esses muros seriam importantes no fundo garantir primeiro que estes imóveis no centro são ocupados antes de se vir construir e vir explorar os terrenos fora mas por exemplo dessa mesma maneira é muito importante que os equipamentos públicos também ficassem nesses muros portanto nós agora estamos a construir por exemplo escolas onde temos que ir de carro deixar as crianças portanto não há uma forma uma ligação fácil pedonal de ir deixar da criança ir para a escola a partir da cidade portanto mesmo as pessoas que moram na cidade vão ter que usar o carro para levar a criança à escola e portanto nesse aspecto não só a especulação imobiliária mas também a administração tem que ter noção de que às vezes uma pequena medida tem grandes implicações em termos de mobilidade mobilidade urbana dentro da cidade a importância das políticas públicas as políticas públicas e os governos locais têm um poder enorme na implementação dessas estratégias portanto eles têm o poder de se associarem a políticas públicas de integração ou voltando ao meu ou sempre à minha visão que é a cidadania ativa também deve de alguma maneira ter um papel de alerta de criar soluções de poder dar opinião e poder influenciar as políticas dos vários governos acho que isto aqui existe sempre uma ideia de que nós só conseguimos uma cidade melhor se conseguirmos que as políticas públicas dos governos locais sejam cada vez mais articuladas com uma cidadania ativa Eu e também pegando num dos comentários que estou aqui a ver sobre o transporte público e sobre esta questão assim a palavra muro quer dizer a mim assusta-me um bocado estar a construir muros e entre barreiras e barreiras se bem que a cidade Ponta Delgado em certo sentido está e não é só Ponta Delgado a maior parte das cidades tem um muro muito claro no caso Ponta Delgado é a segunda circular ali define claramente o que é que é o core e o que é que não é o core mas em Lisboa há a segunda circular em Paris há aqui a Perifarique há sempre é muito comum ver esse tipo de infraestruturas que de facto acabam por ser um muro e há uma situação eu acho uma zona que é interessante que é por exemplo a forma como cresceu Ponta Delgado para Norte quando pensas ali no que seria a primeira circular que se calhar seria aquela zona do Jardim António Borja aquela rua de São Gonçalo e tudo mais e quando tu vês o que é que aconteceu acima do Parque Atlântico acima da escola secundária de Muniz Rebelo e Cantamaia que é uma zona que ainda está dentro dessa circular mas em que acrescentou-se ao hospital há ali equipamento esportivo há zonas de habitação mas depois por exemplo há ali outras superfícies comerciais que são pura e simplesmente apenas acessíveis por praticamente automóvel e eu vivi ali ao pé e fui a pé porque vivia sei lá vivia há menos de 5 minutos mas só para andar e para lá chegar há uma série de barreiras ou seja aquilo está tudo completamente desenhado para o uso do automóvel e portanto onde é que esteve aí o planeamento urbano onde é que esteve aí todo este pensamento que esperamos que conversas e discussões como estas ajudem a evitar este tipo de situações e que se pega ou que se cola com outra questão fundamental dos transportes públicos eu sei que não temos muito tempo e havia uma grande discussão acerca dos transportes públicos em São Miguel só em São Miguel quer dizer haveria pano para mangas mas quando se pensa nisto e na cidade de Ponta Delgada que é não há uma estação e um terminal de transportes públicos na cidade de Ponta Delgada que é e que acaba por ser o centro ou o nó principal da rede de transportes públicos da ilha de São Miguel se tu fos a ver as carreiras as rotas das três para aí três operadoras que existem todas elas confluem em Ponta Delgada a Ribeira Grande tem uma estação de caminetas tem um terminal a Vila Franca tem um terminal há outras localidades da ilha de São Miguel que tem um terminal dentro da moda da cidade exato mas a cidade de Ponta Delgada não tem tem a avenida e o que acaba por ter certas vantagens também que ele está ali estendido ao longo da avenida é pá mas sei lá desde a chuva desde o pessoal estar ali às intempéries desde não haver ali de facto um ponto focal com informações daqui a dois minutos parto o autocarro para as firmas parto o autocarro para a Ribeira Grande parto o autocarro para a população para os mosteiros quer dizer um intermodal não é? Exatamente quer dizer o facto e a avenida acaba por funcionar um bocado assim portanto os parágrafos mas haver haver uma estação acho que seria muito benéfico para obviamente isto ao por si não vai resolver os problemas mas acho que seria uma forma de tentar criar dentro deste próprio coro se calhar novas centralidades melhorar a acessibilidade se calhar nesta zona da cidade que eu estava a referir e de tentar dar um núvel ou a utilização dos transportes públicos na ilha de São Miguel porque às vezes estes projetos bandeira que não tem que ser uma coisa luxuosa tem que ser uma coisa funcional mas estes projetos bandeira podem servir como catalisadores de um renascer de tudo de tudo o sistema de transportes públicos que eu não sei lá está eu não quero ser injusto mas eu não sei eu acho que tem grandes lacunas e que me parece que é um serviço de transportes públicos que tudo bem cumpre uma certa tarefa para um certo conjunto muito restrito da população e um conjunto da população que está cativa da utilização dos transportes públicos população mais jovem população mais idosa e população com muito baixos recursos económicos e lá está tem que ter cuidado quando se faz uma transição para que esses grupos que de facto precisam dos transportes públicos depois não ficarem com pior qualidade de serviço ou seja e que as suas necessidades sejam sempre atendidas e sejam até melhoradas para essas camadas a prestação de serviço numa transição é pá mas lá está é um serviço muito pouco apelativo para a generalidade da população e lá está e havendo uma nova centralidade uma estação terminal em Ponte Algada poderia ajudar aqui a abanar aqui um bocado a situação dentro de uma lógica também de redensificação do centro da cidade porque muitas vezes estas zonas à volta de estações e de grandes terminais grandes à escala de São Miguel mas de terminais intermodais e tudo mais com vários serviços até facilitam até movimentos pedestres movimentos por meios suaves e tudo mais e veja-se o caso da Ribeira Grande que é uma grande infraestrutura que está muito bem integrada na malha urbana e em todo o sistema da cidade exato e depois Contralgada é o que se vê mas enfim ok eu acho que todo o sistema todo o sistema peca a nível de tempo que é sempre andar de autocarro demora muito mais tempo é muito mais caro tem poucas condições e eu acho que isso é uma opinião pessoal acho que falta hierarquia de transportes em São Miguel para funcionar bem porque deve haver uma carreira na minha opinião entre os grandes centros urbanos e económicos que ligue diretamente e dentro de cada centro urbano haver mini buses que até são mais adaptados do ponto de vista da escala às cidades e resolvem muito melhor o problema completamente uma coisa que me deixa eu fico assim um bocado parvo epá tenho que confessar que eu fico um bocado parvo é o tamanho dos veículos utilizados em São Miguel para o transporte coletivo de passageiros e eu percebo que para certas rotas faça sentido e já vi algumas dessas caminetas cheias epá até para as estradas que temos e para as freguesias que temos e com ruas pequenas epá e eu percebo que para o operador ter uma frota tudo um bocado uniforme seja fácil a nível de manutenção mas lá está isto tem que ser repensado porque epá não faz sentido é aquilo que estás a dizer eu acho que tem muito sentido não é? e ter tempos de viagem que são o duro ou mais do que se faz de carro obviamente que transportes públicos são transportes públicos e o tempo de viagem é normal que seja um bocado superior embora esteja a vantagem de não ter que ter estacionamento e ter outras vantagens epá percebo que o tempo de viagem seja um bocado superior mas ser o duro ou mais epá isso é possível lá está só quem está a medicativa é que vai porque o resto da população é que vai pois ao e a frequência também temos um problema da frequência se fosse contada a capacidade se calhar podíamos ter o dobro da frequência e era um serviço bastante mais útil porque uma das principais limitações do transporte público dos autocarros é exatamente ok mas eu só tenho autocarro daqui a meia hora e e se eu tiveres trazido o carro eu nessa meia hora já estava em casa e já tinha feito não sei quantas coisas se calhar mas não sei não sei se isso também não é uma solução que a gente saiba tenho a certeza que vai funcionar ou não e penso que nas outras ilhas deve ser parecido não conheço bem a questão de transporte público Doutora Alexandre o seu parecer relativamente aos transportes públicos em relação aos transportes públicos eu acho que tem a ver novamente com uma ideia de políticas públicas ou seja o próprio governo local deve de alguma maneira apostar na gratuitidade ou seja nós estamos a viver se ouvirmos aqui muitos dos comentários o património está 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 desocupado há determinados momentos que não estão a funcionar tudo tem a ver com uma ideia de cidade de consumo ou seja uma cidade que continua a viver no paradigma do passado de que o dinheiro não é ou a especulação é sempre o primeiro ponto importante de uma pirâmide da cidade da sociedade e não é verdade portanto se nós quisermos ter efetivamente esta ideia de sustentabilidade pode passar por implementar ou seja fazer estudos para que esse transporte público se calhar ficaria a ganhar imenso a ilha ou as ilhas queriam ganhar imenso se tivessem um transporte público gratuito ou a muito baixos custos e que com uma enorme frequência queria ganhar imenso que as pessoas iriam novamente achar que o transporte público é efetivamente a forma de se relacionarem entre cidades ou entre as populações eu acho que tem a ver com esta visão outra visão é preciso mudar a nossa visão sobre a sociedade onde o lucro não deve estar e não estou a falar de não tem qualquer relação política não é nada disso é efetivamente mudar o nosso paradigma para que ele possa contribuir para esta ideia de sustentabilidade que não pode passar só por questões económicas ambientais e energéticas mas também sociais nós cá de facto verificamos que existe é dada uma prioridade muito maior aos transportes aéreos do que os terrestres veja-se agora a última alteração dos voos interilhas que passaram para 60 euros e de volta com um grande uma grande aposta na mobilidade interna e na economia local e de facto sente-se que não existe esse sentido de prioridade nos transportes terrestres e que ficamos muito aquém por causa destas opções não estávamos a aproximar do final e gostava de fazer uma última questão breve em jeito de conclusão a cada um dos três oradores que é do zero como montariam uma ilha de forma sustentável talvez começava pelo arquiteto Paulo Franco isso é uma questão difícil mas sim primeiro no centro do urbanismo portanto desenhar se fosse a começar de um papel vazio é mais fácil mas logo a partir da ilha não é um papel vazio temos que pensar logo o que é que levou no fundo o que é que levou as cidades que atualmente existem a ficarem nos locais onde estão portanto há uma questão estratégica de localização acesso aos portos é importante haver as infraestruturas do porto o aeroporto depois uma rede viária viária de acesso aos centros produtivos da ilha mas teria que ser planeado é uma questão difícil teria que ser planeado também o seu crescimento pensar que há uma população que vai crescer e que este local a escolher para a cidade vai ter que dar resposta a este crescimento não só o local como os equipamentos que se vão pensar para a cidade as escolas têm que ter capacidade de evoluir tem que ser logo pensado se a cidade crescer X vamos ter que criar uma outra escola mas ter já o sítio reservado para depois não estar nessa altura não estar ocupado e termos que a fazer fora da coroa da cidade e portanto implicar problemas de mobilidade há também tem que ser uma preocupação de excessiva dispersão e a ocupação com uma baixa densidade traz também problemas de inutilizar zonas do território ou seja estamos a construir muito disperso e depois ficamos sem terrenos para construir com mais densidade porque o terreno fica ocupado com construções dispersas e é importante reservar espaços numa cidade para construção em altura para se conseguir a tal questão da proximidade dos 15 minutos porque se a cidade se for crescendo e mantiver a densidade construtiva vamos acabar por espalhar tanto a cidade que deixa de ter uma escala que se consiga trabalhar e que não traga problemas de mobilidade muito bem Dr. Francisco como é que montaria uma ilha de forma sustentável como é que montaria uma ilha de forma sustentável Marcos e começando do zero eu vou pegar na tua pergunta mais num sentido mais conceptual e acho que começando do zero nesta discussão que tivemos aqui acerca do ordenamento do território e cidades e transportes em duridade eu acho que uma coisa fundamental e pegando também numa questão que a Alexandra disse logo no início da importância que é a sensibilização e a discussão e tudo mais o manifesto que foi feito há uns tempos eu não sei se algum de vocês está envolvido mas eu não conheço quem são as pessoas mas acho que foi uma conheço algumas que assinaram mas acho que foi uma excelente iniciativa olha acho que foi uma excelente iniciativa aquele manifesto de reenvitar a estratégia urbana de Ponta Delgado e esse manifesto acabava com uma frase que é que os assurianos tenham o mesmo orgulho nas suas cidades que na sua natureza e eu acho isto aqui um ponto fundamental porque eu cresci nos assuros e tudo mais mas há cerca de 20 anos saí por vários sítios estive agora um ano de volta e em que vivi um ano na Ponta Delgada e uma coisa que me fez alguma impressão é uma certa dentro do imaginário dos assuros e o que é ser assuriano e da assurianidade etc existe uma hiper-ruralidade e existe uma hiper-ruralização do que é ser assuriano e dos assuros e a nível da cultura uma certa ultra-valorização do folclórico e etnográfico e eu não nego ninguém pode negar a importância que a beleza e que a paisagem natural tem para os assuros quer dizer que é uma mais-valia brutalíssima e que é extraordinária quase comovente para alguém como eu que está muito tempo fora e volta é quase comovente mas mas os assuros não são só isso isso não corresponde completamente à realidade do que é do que é os reais assuros até historicamente e nós temos esta imagem dos assuros super rurais mas se formos ver a história do que é que por exemplo eram os assuros no século XIX a taxa de urbanização dos assuros era superior à média nacional não estou a dizer que era muito elevada mas se compararmos com a média nacional a taxa de urbanização dos assuros até era superior e estava a dizer a cidade de Ponta Algada já foi a quinta cidade em termos de população do país também no século XIX a cidade de Angra foi uma cidade importantíssima do país mesmo a pensar no nível industrial uma das primeiras zonas do país a ser eletrificada ou das primeiras centrais elétricas de Portugal foi ali na Zila Franca e também e era uma região mesmo a nível da cultura de educação no século XIX da importância política que tinha no país da importância económica muito importante era uma região com bastante mesmo andar por conta de Algada e para algumas das vilas de São Miguel nota-se isso vê-se as chaminés das fábricas a fábrica do álcool a fábrica do açúcar do tabaco etc e tal ou seja e a Câmara de Ponta Algada fez uma exposição ano passado sobre acho que era uma exposição com 100 anos a cidade de Ponta Algada há 100 anos e acho que era uma exposição muito interessante que dava dava a entender e dava para se perceber o dinamismo que tinha Ponta Algada nessa altura a quantidade de navios que vinham a portar o ponto de Porto de Ponta Algada a vida de cafés que havia na cidade de Ponta Algada as atividades cívicas e tudo mais e eu acho que isto é tudo são todos uns açores que pelo menos é a sensação que eu tenho que não vou dizer que não se fala mas pouco se fala e pouco se valoriza e eu acho que perceber-se que os açores são sim paisagens são sim ruralidades sem dúvida são sim etnografia mas também são mas também são urbano também são cidade também são porto também tem essa parte conjunturita de cruzamento de culturas de 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 pessoas vindas de várias partes do mundo que acabaram-se por fixar em Ponta Algada que tinham consulado inglês e que tinham consulado americano quer dizer há aqui um acho que um cert-chipo há aqui uma certa valorização da parte urbana da parte histórica para lá do etnográfico dentro dos açores que eu acho que também é importante para se poder ter esta discussão depois do planeamento urbano do ordenamento urbano em cidades cidades que sejam também pôles de desenvolvimento dentro dos próprios açores se nós damos e anulamos a própria urbanidade e a herança histórica da urbanidade que existe nos açores eu acho que essa tarefa é muito mais difícil e espero que já agora que a Ponta Algada está a concorrer à cidade capital da cultura europeia eu acho que isto era uma boa oportunidade para se valorizar e para não se refugiar apenas no rural mas para se também valorizar esta parte urbana e acho que isto é fundamental e não resisto à questão muito concreta que já falei que é uma reformulação do sistema de transportes terrestres que tenha como bandeira e que pode ter como uma iniciativa bandeira um terminal uma terminal de transportes públicos na cidade de Ponta Algada associado a uma uma cidade que também seja mais amiga dos peões porque é possível andar em Ponta Algada no dia a dia mas não é fácil e nem é super convidativo e portanto ter um projeto que acabe por ser servido de bandeira a essa transformação acho que seria pelo menos algo para se pensar seriamente Muito bem Doutora Alchandra É uma pergunta um bocadinho difícil portanto mas eu vou para a utopia portanto acho que temos sempre um lado para a utopia e eu acho que é acho que neste construir do zero que não existe e reforço que nunca há o construir do zero porque o território tem logo a sua marca tem logo um ecossistema presente e que nós chegamos a esse ecossistema portanto e nós temos que nos integrar num ecossistema existente mas imaginando que somos nós seres humanos que temos que ir para esse território ou nós açorianos que temos que ir para esse território eu acho que o desafio era envolver os açorianos em processos efetivos de co-decisão co-criação e co-governação para que fosse possível desenhar lugares de proximidade lugares sociáveis e participativos sempre em harmonia com a natureza bem se é nela que vamos ter nós temos se fazemos a falta de sustentabilidade temos que estar efetivamente em harmonia com essa com essa natureza e não predadores de uma determinada natureza e acho que é isso que eu gostava é desta forma que eu gostaria de terminar muito bem obrigado a todos pela vossa presença espero que tenham gostado enquanto eu resta-me desejar uma boa noite quem está a assistir e continuem a assistir aqui aos nossos eventos de conversa ao estirador obrigado muito obrigada parabéns pela iniciativa é muito importante para todos esta discussão estes fóruns de discussão onde tivemos aqui diferentes perspetivas e que acho que ajuda outros a pensar e a olhar para a realidade de uma forma diferente alternativa pelo menos muito obrigada obrigado 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 tchau 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 tchau